Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos. E bora para as novidades então? Põe na tela aí Gustavão. E foi mais uma vitória magnânima por Palmeiras em meu povo verde. Mais uma vez o Estevinho comeu a bola sendo decisivo por demais e essa excelente sequência que esse meio de campo está passando é algo fenomenal e aos poucos o Abel vai mostrando mais um repertório diferente para muita gente e para quem garantia que ele não tinha mais o que fazer no futebol brasileiro está vendo de perto e com muita inveja a sabedoria que o português tem. E falar do Palmeiras do começo do ano para esse até parece que é outro time e para nossa alegria o Veiga está voltando a jogar bola. E o Everton sendo aquele goleirão de sempre que nos piores momentos está lá para fechar o gol. E é isso mesmo boleirada, é vontade do começo ao final pois estamos no meio do ano ainda e há muita coisa para acontecer pela frente e para aqueles que desacreditavam do time em janeiro estão começando a olhar o verdão com outros bons olhos. E não importam as críticas até porque torcedor tem todo o seu direito mas o que peço a todos é essa união de sempre e como já está cheio de secadores querendo atrapalhar o nosso caminho. Não vamos fazer a vontade deles de ir contra o clube e parabéns aos inscritos Ruíro, Rodrigues, Matheus Santos e Gesiel Pereira que foram os que acertaram o placar em cheio e quero saber as de sempre opiniões dos pontos positivos e dos negativos dessa belíssima vitória em cima do time do ex-técnico do verdão Roger Machado que pelo jeito incentiva e adora fazer muita cera, viu? Agora vamos com mais uma enquete? Quem vocês preferem para atuar de centroavante? O Flaco Lopes que tem uma força aérea fora do comum por ser inclusive mais alto? Ou o Rony que voltou a ser aquele motorzinho que se destaca nas movimentações muito embora ele seja baixo e com muitos erros de finalização? E essa dúvida está mexendo demais com a cabeça dos palmeirenses que se até a semana passada viviam pedindo a volta do Flaco. Agora estão vendo o porquê do Abel ter tanta preferência pelo falso nove e claro que o Rony erra sim seus gols. Mas a participação dele em campo influencia todo o ataque e o trabalho que o Veiga deixa de fazer indo atrás de atacante é feito pelo Rony e que consegue chamar a marcação e muito ao contrário dele o Flaco Lopes é mais aquele centroavante de área que precisa da bola no pé ou na cabeça para finalização e o esforço dele nos treinos tem sido grande para conseguir manter o ritmo do ataque para ser bem sincero. Eu estou na torcida pelos dois e ainda bem que o Abel está encontrando duas características de jogo que fortalecem o futebol de ambos e ao invés de certos torcedores criarem rivalidade na dupla que tal então apoiá-los hein? O apoio nesse momento ajuda muito e faz com que o time melhore sobremaneira ajudando inclusive ao Abel nessas horas. Essa semana promete no Palmeiras com o anúncio de contratação no site do clube com novidades do mercado da bola e as sugeridas negociações que serão reveladas e que o trabalho não pare na academia de futebol pois hoje é folga para os titulares. Mas os reservas vão seguir trabalhando e fiquem de olho em três nomes, Luíde, Tales e Patrick. E ao mesmo tempo em que estão brilhando no sub-20 terão mais espaço para pegar ritmo com um elenco profissional. E aos poucos a transição do trio está sendo feita para alegria de todos os palmeirenses que torcem dia e noite para eles virarem prioridade nas mãos do Abel. E o mais incrível nisso é que estamos há quatro anos utilizando a base de uma forma jamais vista e eu jamais imaginaria também que o Palmeiras chegasse a um nível tão espetacular como esse e continue assim por muitos e muitos anos. Pois a nossa próxima geração merece viver um Palmeiras no topo muito ao contrário dessa que passou por poucas e boas para ser feliz, mas que agora está lá nas nuvens. O Benfica está contratando o Vanderlan por quase 90 milhões de reais? É isso mesmo? Bem, especulações não param no Palmeiras pois é jogador que está em nossa mira e jogador que está de saída. E no final nem sempre o que aparece por aí é confirmado e sobre o Vanderlan ele tem mesmo sondagens do Benfica. Mas a tal proposta ainda não chegou pois é um valor muito acima para quem é reserva e principalmente para um defensor. E se realmente for chegar às mãos da diretoria tudo isso não é improvável que haja negócio. E nos bastidores já há especulações de que o Holheiser, aquele mesmo que encantou o futebol sul-americano pelo independente, possa ser envolvido na parada, nem que seja por empréstimo. E tudo isso que estou trazendo aqui são possibilidades de mercado. E ao mesmo tempo em que o Vanderlan interessa ao Benfica existem jogadores por lá que teriam espaço por aqui. E outro que também foi procurado por eles é o Fabinho que está totalmente descartado de ir embora e quem fez questão de barrar foi o próprio Abel que tem lhe dado mais chances finalmente. E temos de aguardar mesmo o que pode pintar por aí. E como diriam os escorregadores dos parques de diversão. Passam os anos, chegam os anos, mas o Allianz Parque não sai da boca dos rivais. E primeiro é o Corinthians que debochou do estilo de negócio que foi feito pelo Palmeiras e W Torre. E hoje vemos quem realmente saiu na melhor e sem prejuízo e agora quem está tentando de tudo em não utilizar o nosso modelo como referência. É o Flamengo cheiroso que nem estádio tem ainda e que garante que o Verdão fez um dos piores negócios da história. E para os palmeirenses que estão surfando nessa onda fiquem cientes de que na época em que o clube fechou o acordo não tínhamos nem dinheiro para bancar e nem tão pouco a sede do clube. E podemos ver certos equívocos no contrato que permitem a W Torre fazer o que quiser em relação a shows. Ou há falta de manutenção e atenção com o gramado mas o acordo em si transformou o Palmeiras em muita coisa boa. E se não fosse o Allianz Parque não teríamos conquistado nem metade dos títulos até então. E hoje podemos dizer que a nossa arena de fato é a nossa casa e não devemos um real sequer para ninguém. E o melhor, não tiramos nada do bolso para levantar essa arena. E a minha única reclamação mesmo no acordo é a capacidade de até 44 mil pagantes o que é muito pouco e que prejudica demais os torcedores que crescem a cada ano. O Aníbal Moreno caminha para se tornar uma das prioridades do Palmeiras e vão chegar sim propostas por ele logo logo. E a diretoria já tem ciência de que tudo o que for possível para segurá-lo será preciso fazer nem que pra isso seja colocado um salário de alto padrão pra ele. E o futebol que esse argentino proporciona ao time muda completamente a defesa e principalmente o ataque. Pois a intensidade dele influencia muito o ritmo de seus companheiros e prova ao colocá-lo no banco de reservas é porque ele sabe que precisa dar espaço aos demais volantes porque se deixar o argentino atuar ele joga todas as partidas que puder. E quarta que vem teremos o Fortaleza do Breno Lopes e o argentino já levou o segundo cartão amarelo. E sou a favor de que nem para essa partida ele vá já que a prioridade hoje é para a partida da semana que vem no clássico contra o anão Corinthians. E é mais que necessário termos o Aníbal presente pois queremos ver o Caníbal Moreno comendo pelas beiradas, jantando gambá e tendo atuação de maestro em uma das partidas mais importantes do ano onde vamos ter a oportunidade de afundar ainda mais o soberbo corinthians que viu sua farra nem ter começado. Quem dirá ter acabado, hein? Eu agradeço a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui e fico feliz em ver a interação de vocês nos comentários agregando demais ao nosso crescimento. E fiquem ligados que amanhã estarei de volta aqui no canal Nação ao Viver, ok? Até mais meus amigos palmeirenses e fiquem todos com Deus, pois a ele toda honra e glória é para sempre. Amém.